Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biostatística aplicada à saúde. Nessa aula, vamos falar sobre o coeficiente de variação. Bom, o coeficiente de variação é usado para comparar a variabilidade de diferentes amostras, cada uma com diferentes médias aritméticas. Portanto, o coeficiente de variação é uma medida de dispersão, uma medida de variabilidade, assim como o desvio padrão, assim como a amplitude e a variância. O coeficiente de variação representa a variabilidade como uma fração em relação à média e ao desvio padrão. Portanto, pessoal, para o cálculo do coeficiente de variação, é levado em consideração a medida de posição média e a medida de dispersão, desvio padrão. É usado para analisar a mesma variável em duas ou mais amostras ou diferentes variáveis na mesma amostra. Então, a função do coeficiente de variação são essas as principais que nós utilizamos. E é muito importante salientar que quanto menor o coeficiente de variação, significa que os dados são mais homogêneos, ou seja, os dados dispersam um pouco. E o contrário é verdadeiro. Quanto maior o coeficiente de variação, mais heterogêneo é o conjunto de dados, ou seja, menos homogêneo. O coeficiente de variação tem um cálculo bem simples, pessoal. Olha só, o coeficiente de variação é igual ao desvio padrão dividido pela média e, posteriormente, multiplicado por 100. Por quê? Porque o coeficiente de variação é expresso em porcentagem. Por isso que, ao final, nós multiplicamos o valor encontrado desta divisão por 100. E as classificações que recebem o coeficiente de variação são as seguintes. Até 10% é considerado baixo o valor de coeficiente de variação. É o que a gente espera encontrar, principalmente quando a gente trabalha com dados mais homogêneos. 10 a 20, a dispersão é média, a variação é média. 20 a 30, alta. E maior que 30%, já é considerado muito alto. Vamos ver um exemplo, então, do que significa esse coeficiente de variação para, de fato, entender na prática. Vamos pensar o seguinte. Olha só, em uma amostra de 50 praticantes de musculação, foi realizada uma avaliação para saber a quantidade de massa corporal magra e massa gorda entre homens e mulheres. Então, vamos pressupor que nós temos 25 mulheres e 25 homens praticantes de musculação. Apenas um exemplo para a gente raciocinar, tudo bem? Após fazer a avaliação, foi identificado que o peso total, a média, foi de 50 kg. E o desvio padrão foi de 2,6. Percentual de gordura foi 20%, mais ou menos, ou seja, desvio padrão, 4,9. Os homens, 70 kg de média de peso, mais ou menos 3,1 desvio padrão. Percentual de gordura, 12%, mais ou menos 2,3. Então, vocês percebem que, se nós olharmos o desvio padrão dessas quatro variáveis repartidas em mulheres e homens, nós percebemos que é muito difícil a gente identificar qual grupo é mais homogêneo, qual variável aqui dispersa menos. Nós podemos ter algumas suposições, como, por exemplo, o desvio padrão do peso das mulheres é menor que o desvio padrão do peso dos homens. Então, nós podemos supor que esse grupo aqui é mais homogêneo quanto ao peso. Mas aí é que está, é apenas uma suposição. O coeficiente de variação é que vai nos dizer, de fato, quem é mais homogêneo nessas variáveis, nesse exemplo hipotético. Então, vamos lá. Olha só como é que faz a continha aqui, então. Coeficiente de variação, desvio padrão pela média, multiplicado por 100. Eu já coloquei aqui para vocês os valores. Vamos pensar, então, aqui no peso total das mulheres. O desvio padrão era 2,6 dividido por 50, que multiplica por 100. Está aqui, 0,052 é a divisão, multiplicado por 100, deu 5,2. Então, deu baixo. O peso total teve pouca variação nas mulheres. Vamos ver os homens que o desvio padrão era maior, ou seja, 3,1, dividido por 70, seguindo a fórmula, e multiplicando por 100, encontra-se, então, 0,044, que dá 4,4. Percebe, então, que, olha só, que apesar do desvio padrão ser maior nos homens do que nas mulheres quanto ao peso, a classificação deu menor, olha só, 4,4. Ambos são baixos, baixa variação, porém, esse valor é menor do que esse. Mas qual é a explicação matemática, estatística para isso? O desvio padrão é determinante, mas a média é muito mais determinante. Quanto maior a média e o desvio padrão, mesmo assim ele não se altera quando comparado a uma outra amostra, bem provável que o coeficiente de variação vai dar baixo. Então, por exemplo, se aqui tivesse ainda um valor como, por exemplo, 3,5, 3,6, ainda assim ia dar menor do que esse, porque a média é 70, enquanto que aqui é 50. A média é determinante para o coeficiente de variação, é mais determinante para o coeficiente de variação por causa desta razão que existe entre o desvio padrão. Tudo bem? Por isso que é importante fazer o coeficiente de variação, porque se nós olhássemos só para o desvio padrão, aparentemente as mulheres eram mais homogêneas quanto ao peso corporal. E no percentual de gordura, olha só, 4,9, o desvio padrão dividido por 20, seguindo os mesmos dados coletados, chegou a este valor, 0,245 multiplicado por 100, dá um 24,5. Alto, alta variação no coeficiente. Os homens, 2,3 dividido por 12, nesse caso, deu então 0,192 vezes 100, 19,2, que é considerado o médio. Então, olha só, aqui o desvio padrão é bem alto quando comparado, mais do que o dobro, inclusive, quanto ao dos homens. Mesmo que a média aqui seja maior, mas o coeficiente de variação mostrou uma alta variação no percentual de gordura nas mulheres e média variação no percentual de gordura dos homens. Claro, neste exemplo hipotético, não é, pessoal? Então, o coeficiente de variação serve para que a gente possa comparar, de fato, uma mesma variável em amostras diferentes, ou seja, aqui nós podemos comparar o percentual de gordura das mulheres quanto aos homens, e ainda nós podemos comparar duas ou mais variáveis dentro de uma mesma amostra. Ou seja, se nós lembrarmos do exemplo anterior, o peso corporal teve baixa variação em ambos os sexos, o peso teve pouca variação, o que variou mais foi o percentual de gordura. E nós podemos utilizar isso, pessoal, em diversas áreas do conhecimento, com outros exemplos, e isso é utilizado na ciência o tempo todo, em diversos estudos, na economia, na saúde, na engenharia, em diversas áreas da nossa ciência. Ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de todos vocês, forte abraço e até o próximo vídeo!